Tempo para dormir, tempo para esquisar, tempo para nascer, tempo para pensar, tempo para atacar, tempo para dormir, tempo para reír, tempo para pelear, tempo para fumar, tempo para estudiar, tempo para jogar, tempo para escutar, tempo para adquirir, tempo para entender, tempo para passear, tempo para participar, tempo para dormir, tempo para seguir, tempo para cantar, Tempo para componer Tempo para recordar Tempo para sonar Tempo para ensaiar Tempo para cantar Tempo para libertar Tempo para ver Tempo para ver Tempo para descansar Tempo para nascer Tempo para descer Tempo para��e Tempo para dificil